Deixa eu ler aqui um comentário, uma mensagem que eu recebi aqui no e-mail De um inscrito meu Eu vou ler aqui, recebi hoje, no dia 24 de abril de 2024 Uma mensagem de um inscrito Eu vou ler aqui pra vocês A mensagem é do inscrito Diego E ele diz aqui Tudo massa por aí, mestre Chico? Tudo bem, Diego E ele diz aqui Deixe-me relatar um acontecido com a minha moto Uma Royal Infield Interceptor 650 2022 Comprei ela em março de 2022 Na concessionária de uma cidade do Nordeste Mesmo morando em Maceió Uma vez que acreditei na proposta da marca Até aí, tudo certo Fiz a primeira revisão com 500km Depois de 6 meses A revisão de 5.000 E depois de mais 6 meses A revisão de 10.000 Ou seja, ele fez as revisões certinhas A de 500km, a primeira Depois de 6 meses Ele fez a de 5.000 E depois de mais 6 meses A revisão de 10.000 Nessa altura do campeonato Já estava em março de 2023 E nesse mesmo ano Decidi fazer uma grande viagem E ele saiu de Maceió Com destino a Mano del Dersierto Lá no Atacama E assim o fiz Em abril de 2023 Segui até lá Rodando mais de 12.000km Em 24 dias De Interceptor Não antes de fazer uma revisão em casa mesmo Nos principais itens da moto E já me deparei com algumas inconsistências Ora, moto revisada na concessionária E me deparei com parafusos frouxos Tinha acabado de fazer a revisão, tá? Dos 10.000 E ele viu parafusos frouxos Cabos de comando ressecados Dentre outras coisas Resolvido Segui com a viagem Ou seja, ele mesmo resolveu Fui e voltei sem nenhum tipo de problema Todavia Tentei fazer a revisão de 15.000km Em Ruhui Na Argentina Mas sem sucesso Pediram 5 dias para a revisão Lá em Ruhui Onde é apenas verificação e troca de óleo Sendo inviável Troquei o óleo Eu mesmo E segui com o roteiro Chegando aqui Perto de 20.000km A motocicleta dele Tentei de toda forma Com a concessionária Fazer as duas revisões juntas De 15 e a de 20 Pagando as duas Afim de manter a garantia Mas sem sucesso Isso aí realmente Não tem como Mas aí Enfim Ele continua relatando Então em maio de 2023 Eu mesmo Na oficina residencial Que ele possui Fiz toda a revisão da moto E não encontrei nada normal Tanto aos 20.000 Como nos 25.000km Porém Na de 30.000km Que nem cheguei a fazer A revisão Pois com 29.300km O câmbio Da motocicleta dele Interceptor 2022 Travou Isso Eu andando A poucos metros A 60km por hora Sem acreditar Pois a moto Não apresentara Nenhum sinal Enviei para a concessionária Afim de verificar O ocorrido Após seis dias De espera Por um diagnóstico O orçamento Foi verificado Que a embreagem Do câmbio Da terceira marcha Quebrou Danificando também Outras engrenagens Onde o orçamento Ficou aproximadamente Em 3.000 reais Aconselhado por um ex-funcionário De lá Da concessionária Recorria Royal Infield Como fábrica Para uma cortesia Pelo menos Nas peças O que não obtive sucesso Pesquisando na internet Grupos da marca Descobri Que é um problema Grave E recorrente Dos motores 650 Que podem causar Graves acidentes Deixo aqui Meu relato Para você Como grande Influenciador Alertar Aos demais Proprietários Da 650 A manterem A todo custo A garantia Pois o prejuízo É grande Observação Possíveis causas Que ele relata Aqui O Diego É por questões De preservá-lo Eu não citei O sobrenome Eu não quis Citar o sobrenome Nem estou citando Qual a concessionária Observação Possíveis causas Primeira E mais grave É a suposição dele Material da engrenagem Com falha Na fabricação Segunda hipótese É o curso do pedal Do câmbio Que é curto E eu acho Que é mais Essa segunda hipótese Eu sei Porque O curso do pedal Se você não Baixa Não faz A mudança De marcha Realmente Seguindo Toda Todo O percurso Do câmbio Do pedal Ela não engata E aí que dá O falso neutro Isso acontece mesmo E ele finaliza aqui Minha moto Está desde Do dia Doze De março Provavelmente Na concessionária E após os trâmites Para tentar Cortesia E tudo mais As peças Foram solicitadas No dia primeiro De abril Hoje No dia vinte e quatro Que é o dia Que eu estou lendo A previsão De entrega É do dia Dois De maio Forte abraço Diego Eu estou lendo Porque eu Como proprietário De Interceptor Eu Não duvido Em nada Do que o Diego Afirmou aqui E eu Como proprietário E eu Realmente Quando eu vejo Que Um e-mail Desse Um Um relato Desse Não é Desqualificando a moto Vocês viram Como o e-mail Do Diego É um e-mail Extremamente Sensato E frio Até E vocês não Perceberam Em momento algum Uma desqualificação Da moto Muito pelo contrário Pelo que eu percebo Ele gosta da moto Ele fez uma baita De uma viagem De 12 mil Quilômetros Com a Interceptor Que eu Eu já fiz uma viagem Também muito grande De Interceptor Eu fiz uma de 4 mil Quase 4 mil E digo pra vocês É uma moto espetacular E pelo que eu entendi Eu já tinha lido Esse Já tinha lido Esse e-mail Antes E digo pra vocês Eu fiz questão De ler aqui Ao vivo Exatamente porque Eu vi muita idoneidade Do Diego Em relatar isso E é uma coisa Que nós proprietários Já sabemos Que Essa questão Do curso Do pedal De câmbio curto Ou alguma coisa Que faz o encaixe Dessas engrenagens Ou engate Lá interno Desse câmbio Gera O falso neutro Eu tive Uma situação Com falso neutro Na minha viagem Ao Eu estava Se não me engano Eu estava no Paraná Eu estava no Paraná Quando eu percebi A primeira vez Quando eu estava indo Para Para Foz do Iguaçu Para o Paraguai Eu estava indo Para o Paraguai E eu percebi O falso neutro Eu disse Putz É assim Então eu percebi Que E eu correram Eu falei uma vez Não Mas eu correram Duas vezes Mas nesse mesmo momento Tipo um intervalo curto De Poucos Poucos quilômetros E eu percebi Que se eu não passasse O câmbio Não fizesse A passagem do câmbio De uma forma É porque eu não quero Falar de uma forma bruta Porque não é Você ser ignorante Chutar Dar um chutão Mas quando eu digo Para as pessoas Que querem comprar Um interceptor Eu digo Olha existe o falso neutro As pessoas me perguntam Tem o falso neutro mesmo Tio Chico E eu digo sempre Tem Tem o falso neutro Mas para você Não passar pelo falso neutro Você precisa passar Com força Tem que ser de com força Você tem que passar com vontade Na hora de você passar o câmbio Você tem que passar o câmbio Com vontade Não ficar Dar aquele toquinho Não Você tem que passar A marcha Com vontade Não é destruindo Não é chutando Mas é com aquela certeza Que você está passando a marcha Seja para baixo Seja para cima Tem que passar Porque Alguma coisa Na fabricação Dessa moto Na concepção Do câmbio Ela Se você não passar Com vontade Querendo Na intenção De passar a marcha Se é que vocês me entendem O que eu quero dizer Que eu não estou sabendo Explicar tecnicamente isso Ela pode sim Não engatar Da forma correta E aí geral O falso neutro E aí eu estou supondo Que o Diego Que foi muito sensato Pode ser este problema Que gerou A quebra Do câmbio dele E aí acabou Atropelando os outros As outras engrenagens E aí ele teve Esse prejuízo De 3 mil reais Aos 29 mil e 300 quilômetros Tio Chico Isso é uma É um Você está Apresentando isso Para desqualificar a moto Ou não indicar De forma alguma Tá De forma alguma Mas eu preciso Deixar claro Aqui para vocês Eu como proprietário De Interceptor Eu amo a moto Gosto Indico Continuo indicando Mas você que vai Comprar uma Interceptor Uma Super Meteor Uma Continental GT Você tem que ter ciência disso Tá É um problema crônico Eu não estou afirmando Que é um problema crônico Eu não posso dizer Que é um problema crônico Não posso mesmo Sendo muito sincero Com vocês Mas é uma característica Dessa moto E é uma característica Que realmente Se você não ficar atento A esse tipo de condução Na hora de passar a marcha Você pode sim Ter um falso neutro Ou você pode ter o câmbio Com um problema Do tipo Do que aconteceu Com o Diego Tio Chico Você está passando pano Como é que eu vou passar pano Se eu não sou Patrocinado Pela marca Meu patrocínio Com o meu Antigo patrocinador Que eu admiro muito Vocês sabem disso Não tenho mais vínculo Eu tenho um carinho profundo Pelo meu antigo patrocinador Então Pra quem acha Que eu estou ganhando dinheiro Com isso Pra passar pano Tá enganado Eu não estou ganhando Nenhum centavo por isso Mas é porque As coisas Tem que ser ditas Da forma certa E eu não vou criar Um alarde aqui Dizendo A moto não presta Não comprem É um problema crônico Vai quebrar com 30 mil Não é isso Mas eu preciso Deixar claro Eu vou citar um exemplo Eu tenho um querido Que é o Ícaro O Ícaro Ele fez um vídeo comigo Alguns anos atrás Se não me engano Putz 2019 O Ícaro É um conhecido Que eu tenho aqui Em Salvador Que é uma pessoa De extremo carinho Que eu tenho E ele Era proprietário De uma Classic 500 Ele fez Ele fez um vídeo comigo Que é um dos vídeos Muito famosos Aqui do meu canal Ele apresentando A Classic 500 Foi meu primeiro contato Com a Royal Enfield Na vida Eu fui um vídeo Muito emocionante Cara Porque eu Eu senti uma emoção Muito grande De rodar numa moto Que tem uma vibe Muito de moto velha Moto antiga Dos anos 30 Foi um dos vídeos Mais emocionantes Que eu Já fiz aqui no canal E o Ícaro É um cara Que ele fez A melhor O melhor review Deste canal Por quê? Porque ele conhecia Tudo da moto Ele sabe história Cara Assista esse vídeo Aqui no canal É Tash Ride Ou review Royal Enfield Classic 500 O Ícaro Ele conversou comigo Alguns meses atrás Esse mesmo Ícaro Que é um É meu Conterrâneo Aqui de Salvador Ele falou Chicão Eu quero comprar Um Interceptor O que você acha? E o Ícaro É um cara Muito sensato Muito criterioso Muito criterioso E ele me perguntou Sobre tudo isso Ele pesquisou Ele pesquisou Ele pesquisou 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 Muito A Interceptor E ele me falou E eu lembro Muito bem Do nosso papo E eu tenho certeza Que o Ícaro Vai assistir esse vídeo E eu Eu conversei com ele E quando ele me questionou Sobre isso Pô Tio Chico Mas tem essa questão Do falso neutro Que eu estou percebendo Algumas pessoas Estão relatando Quebra de câmbio Eu expliquei Para o Ícaro A mesma coisa Que eu estou falando Aqui para vocês Sim Tem falso neutro Sim Norte-americanos Quando essa moto Foi lançada Tem vários vídeos Lá de 2018 2019 Dos norte-americanos Testando a Interceptor E falando Cara Tem um falso neutro Aqui Eles falam Eu vi vários desses vídeos Eles falam Tem falso neutro Falso neutro Então não é coisa Só do Brasil Eles perceberam isso Nos primeiros testes Das Interceptor E eu vi vários relatos O meu irmão Marcão Motovlog Que teve uma Fez uma viagem De 7 mil quilômetros Foi um dos primeiros Proprietários de Interceptor A botar a moto Na rodovia Ele veio até aqui No Nordeste Para quem não sabe Marcão Ele é de Curitiba Ele é da região Metropolitana de Curitiba E ele veio até aqui No Nordeste Foi e voltou Então ele fez Uma viagem De 7 mil quilômetros E ele passou Por várias Situações De De falso neutro E ele relatou Isso na época E ele fez Essa viagem Se não me engano Em 2021 Ou foi em 2020 Não me recordo E eu Quando eu fiz A viagem Em 2021 Com a minha Interceptor Que a minha É 2021 Eu percebi Isso Mas eu também Entendi Que esse falso neutro Ele ocorre Por um engate Não Preciso Acho que a palavra Pode ser colocada Dessa forma Então quando você Engata A terceira marcha Se você não engatar De forma precisa Obviamente que isso É um problema De projeto Tá gente Eu não estou dizendo Que não é um erro De projeto É um erro De projeto Mas se você Engata De forma precisa Passou pra cima Mas passou com vontade Ela será engatada Ela não vai soltar Ela não vai sair do lugar Isso nunca aconteceu comigo Mas se você Não engatar De forma precisa Ela pode Desengatar E entrar no falso neutro Foi isso que eu aprendi E depois que aconteceu Por um momento E o outro Logo Poucos quilômetros Depois No mesmo dia E eu entendi isso Pela minha experiência Olha Nesses quase Três anos de moto De Interceptor Que a minha tem Nunca mais passei por isso Nunca mais E eu sei Que outras pessoas Que entenderam A dinâmica Desse câmbio Que não é um câmbio Perfeito E tem problema Que isso pra mim É um problema Que entenderam A dinâmica Do câmbio Não tem mais Esse problema E eu não estou dizendo Que o Diego Não tem essa ciência Mas talvez o Diego Ele não tenha Entendido essa dinâmica E aí Diego Peço licença Tá Com todo respeito Talvez o Diego Ele não tenha Entendido essa dinâmica E aí tenha ocorrido isso Mas obviamente Que eu não estou Ocupando o Diego De forma alguma Vocês percebem Que o Diego Ele mesmo fez a manutenção Da moto dele Rodou bastante Fez viagem Tenho certeza Que o Diego Conhece bem a moto Mas teve essa fatalidade Em relação ao câmbio Então pra você Que quer comprar Uma Interceptor Uma Super Meteor Uma Continenta OGT Compre Eu digo aqui pra vocês Compre Seja feliz É uma moto Excelente O custo O custo benefício Da moto é bom O que é caro dela Manutenção Caríssima Seguro É caro Só que é mais barato Do que algumas outras marcas Mas a manutenção dela É cara Peças são caras Seguro é caro Então se dá no teu bolso Você quer uma moto De 47 cavalos Pra viajar Com motor bom É um motor Que não dá dor de cabeça É uma moto Muito gostosa De pilotar Compre Seja a Super Meteor Seja a Continenta OGT Seja a Interceptor E o último relato Pra provar pra vocês Que eu realmente Eu me apaixonei Pela moto Eu vendi Praticamente Todas as minhas motos Eu tinha um monte de moto Vendi tudo Pra alcançar Outros objetivos Tudo Ou eu vendi tudo Eu botei tudo Na realidade Eu botei tudo pra vender Algumas eu já vendi Outras não Mas há um Só duas Que eu optei Em não vender A Classic Porque é uma moto Que eu vejo assim Cara Essa moto vai envelhecer Tão bem Que não vale a pena vender Porque ela já Já não vale muito Né Usada Por que que eu vou vender Lá daqui a 10, 15 anos Ela vai ser uma moto Ela já é uma moto Com cara de velha E eu adoro essa moto E a Interceptor É a minha paixão De adolescente Porque eu queria ter Uma CB400 Eu era muito lascada Eu não tinha dinheiro Pra ter uma moto dessa E mesmo na época Quando eu era adolescente Já era uma moto velha Uma CB400 Tá gente Já era uma moto velha Mas eu sempre quis ter E a Interceptor É o meu sonho realizado Da CB400 Só que com injeção eletrônica Com ABS Então eu olho pra ela E falo assim Putz Eu não tenho coragem de vender Porque eu vou me arrepender Ainda mais com roda arraiada Que eu gosto com a roda arraiada Ah tio Chico tem agora Com roda de liga leve Desculpa Mas eu prefiro com roda arraiada E do jeito que a minha é Sabe Daquela cor laranja Que não tem mais É aquele jeitinho ali Farol halógeno Daquele jeitinho Eu gosto da minha Aquela ali 2021 Do jeito que ela é Então eu não consigo Me desfazer Exatamente Pela qualidade da moto Pelo que ela me entrega Na diversão Pelo que ela me entrega Na segurança É uma moto excelente Então eu tô falando aqui Que o problema existe Você precisa entender A dinâmica da moto É um problema de projeto Sim Mas eu não entendo Como É um problema Crônico Vai acontecer com todo mundo Não Pode acontecer com Algumas pessoas Pode acontecer com outras Qual a solução Tio Chico Fazer o engate Preciso Você tem que fazer O engate Preciso Da marcha Tem mesmo Tá Na hora de passar A marcha Você tem que engatar Direito Passou a primeira Passou a segunda Passou a terceira Tem que ser Um engate preciso Infelizmente Ela tem esse erro No projeto Que se você não tiver Um engate preciso Da marcha Você Você Condutor Ela pode sair E ir para um falso neutro Entre a terceira Eu não sei se entre a segunda É a terceira Ou a terceira Quarta E entre a A quinta e a sexta Talvez ocorra também Tá Essa mensagem Que eu quero passar Para vocês Lendo a mensagem Do Diego Que eu agradeço Tá Diego Espero que resolva Espero que você continue Com sua moto Mas fico alerta A todos vocês Tá E até para Royal Infield Para poder ver Entender esse projeto E rever essa situação Tchau Tchau